...militantes sociais, sindicais, ali da década de 70, final dessa década, início de 80, eu conheci pessoalmente o companheiro Mário Pedrosa, antes da formalização da fundação do PT, lá por 79, 80, quando fui no seu apartamento junto com o Paulo Scromove, visitá-lo. E lá encontro também, por felicidade nossa, o Celso Furtado, que estava chegando no mesílio forçado. Já os conhecia por leituras, os livros do Mário Pedrosa sobre arte, ele me fez entender muito da arte moderna, do abstracionismo, os europeus, os brasileiros, na linha de uma arte que não fosse o mero reflexo da realidade, repensar essas coisas, mas sem perder na visão crítica que o Mário Pedrosa nos transmitia, a relação da arte com a sociedade, com o mundo, com as lutas do ser humano pela sua emancipação, pela sua afirmação, da sua dignidade, da sua cidadania, do humanismo. Então, o Mário Pedrosa, para mim, foi sempre uma fonte de inspiração e que orgulha para nós que o Mário Pedrosa seja um dos fundadores do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, que viva sempre na memória daqueles que querem um mundo de justiça, igualdade e fraternidade. E pensam, elaboram, raciocinam e proponho que, através do estudo, da reflexão e do bom combate prático, a gente seja sempre sujeito da história.